Chiara, gente, o que a Chiara tá falando? Eu quero sair. Meu Deus do céu, me prendeu. Miguel me prendeu dentro do banheiro, gente. Desce pra mim fazer isso, ó. Miguel! Me ajuda! Miguel! Ajuda a mamãe! Chiara, ajuda a mamãe! Chiara! Me ajuda! Cadê o Miguel, gente? O Miguel não vai vir ajudar a mamãe, não? Nem a Chiara? Eu acho que eu vou sair sozinha. Eu acho que eu vou sair sozinha. Oi, Chiara! Oi, Chiara! Oi, menina linda! Oi! 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 Oi!